Eu sei que tu não tem muito juízo E por que que eu continuo com esse vício De amar você Quando sai com as suas amigas divertir Chega um rapaz que nem conhece Só pra te usar, beijar sua boca E você tá sentindo o vazio que não preencheu Procurando amor na rua, o azar é seu Chamando de beber qualquer sujeito Agora eu superei Não vai ter volta Não quero ver você batendo na minha porta Eu tô tentando aqui tirar você da minha vida Pra não ser conhecido como Zé da Recaída Agora eu superei Não vai ter volta Não quero ver você batendo na minha porta Eu tô tentando aqui tirar você da minha vida Pra não ser conhecido como Zé da Recaída Agora eu superei Não quero ver você batendo na minha porta Mas não, hein E você tá sentindo o vazio que não preencheu Procurando amor na rua, o azar é seu Chamando de beber qualquer sujeito Agora eu superei Agora eu superei Não vai ter volta Não quero ver você batendo na minha porta Eu tô tentando aqui tirar você da minha vida Pra não ser conhecido como Zé da Recaída Agora eu superei Não vai ter volta Não quero ver você batendo na minha porta Eu tô tentando aqui tirar você da minha vida Pra não ser conhecido como Zé da Recaída Agora eu superei Não vai ter volta Não quero ver você batendo na minha porta Eu tô tentando aqui tirar você da minha vida Pra não ser conhecido como Zé da Recaída Agora eu superei